Você já deve estar ansioso para a grande estreia de Triunfo do Amor nas Tardes do SBT, não é? Assim como eu. Então hoje, vamos conhecer a sinopse da novela e também alguns detalhes de cada personagem dessa novela, que vai fazer você se apaixonar. A nova novela mexicana do SBT. Vem conferir comigo. Eu amo o Brasil! Triunfo do Amor estreia na próxima segunda no SBT, onde Maitê Perrone e William Nevy são os protagonistas. Essa novela, com certeza, vai fazer o maior sucesso, porque é uma das mais aguardadas pelos fãs das novelas da tarde. Essa notícia é do site observatóriodatv.com.br Mas primeiro, vem se juntar à nossa família. Clica no botão vermelho e inscreva-se já, não perca mais tempo. E depois, clica no sininho, para sempre receber uma notificação quando um vídeo novo for postado aqui no canal. E também deixa seu like, é muito importante. Clica no gostei, é gratuito e fortalece demais o canal, é muito importante. Eu conto com você, vamos crescer juntos! O SBT estreia, no próximo dia 16 de novembro, às 5h15 da tarde, a novela inédita Triunfo do Amor. Estrelada por Maitê Perrone, William Nevy, Vitória Rufo, Oswaldo Rios e grande elenco. A novela conta a história de Vitória, interpretada por Vitória Rufo, uma das estilistas mais reconhecidas do país. Vive em uma elegante mansão com seu esposo, Oswaldo, interpretado por Oswaldo Rios, um ator famoso, e com seus filhos, Fernanda, interpretada por Lívia Brito, a filha do casal, e também Maximiliano, interpretado por William Nevy, filho do primeiro casamento de Oswaldo. Pode-se dizer que Vitória é uma mulher bem-sucedida, mas nem sempre foi assim. Na juventude, ela trabalhou como doméstica na casa de Bernarda, interpretada por Daniela Romo, uma fanática religiosa, cujo seu filho, João Paulo, interpretado por Diego Oliveira, Na época, estudava para ser sacerdote. Vitória se apaixona por João Paulo, e na última noite em que o rapaz estava na casa da mãe, antes de fazer seus votos, os dois têm uma noite de amor. Quando Vitória descobre que está grávida, João Paulo já está no seminário, e Bernarda, ao saber que a jovem espera um filho de João Paulo, a expulsa de sua casa. Vitória, então, tem a sua filha sem a ajuda de ninguém, mas três anos depois, Bernarda, em sua obsessão em destruí-la, provoca um acidente, que leva Vitória ao hospital, e sua pequena Maria para um orfanato. Depois desse dia, Vitória nunca mais encontrou a sua filha. Vinte anos depois, chega na casa de modas uma linda jovem chamada Maria Desamparada, interpretada pela diva Maite Perrone, e Vitória, a sua própria mãe, a contrata como modelo. Em pouco tempo, Maria Desamparada se torna a modelo top da casa de modas, mas Vitória tem um relacionamento meio conturbado com ela, pois acredita que está interessada em seu marido Osvaldo, por isso a humilha e a trata como desprezo. Na realidade, quem tenta seduzir Maria Desamparada é Maximiliano, o enteado de Vitória, que então acaba omitindo seu parentesco com a mulher. Com o tempo, ele percebe que Maria é uma jovem ingênua e honesta, e acaba se apaixonando perdidamente por ela. Pouco tempo depois do início do namoro, Maria descobre que está grávida, e antes que possa contar para Max, ele confessa que tem um compromisso com Helena, tratado por Dominica Paleta, e precisa se casar porque está esperando um filho seu. Se sentindo traída, Maria decide não contar nada sobre sua gravidez e vai embora. Quando Vitória descobre que existe um relacionamento de Maria com seu filho, comete o pior erro da sua vida. Acusa Maria de ser uma golpista e a expulsa da casa de modas, fazendo o mesmo que Bernarda fez com ela 20 anos atrás. Só que sem imaginar que está colocando na rua sua própria filha. Quando conhece Maria desamparada, João Paulo simpatiza com ela imediatamente, e se transforma em seu confessor e conselheiro. Mas quando está a ponto de descobrir que Maria desamparada é a filha que procura, Bernarda lhe diz toda a verdade em segredo de confissão, o que obriga João Paulo a não dizer nada à Vitória. Assim, em pouco tempo, as vidas de Vitória e de todos que rodeiam, começam a desmoronar pouco a pouco, e só a fé e a esperança de que o amor vença todos os obstáculos, faz com que todos continuem firmes e fortes na busca da felicidade. Vamos conhecer um pouco então dos personagens agora. Vitória, interpretada pela atriz Vitória Rufo. Bela, forte, tenaz e decidida. Seu talento e incansável determinação fizeram dela uma mulher vitoriosa. Venceu todos os obstáculos. Tem tudo o que sempre desejou, mas não é feliz. Quando jovem, foi obrigada a abandonar a filha recém-nascida, e este é um segredo que esconde em sua família. O sofrimento a transformou numa mulher dura, cruel e arrogante. Dedica-se totalmente ao trabalho, deixando de lado a família, e faz com que Osvaldo, seu marido, seja adúltero. Autoritária, quer manejar a vida da filha e do enteado. Bernarda de Turbide, interpretada pela atriz Daniela Romo. É uma mulher bela e elegante, e aparentemente bondosa e religiosa. Na realidade, é uma fanática, que se sente no direito de punir os pecadores. E para isso, recorreu até a assassinato. Finge sofrer do coração para manipular seu filho João Paulo, que acredita que sua mãe é uma santa. Desde pequeno, educou seu filho para ser um sacerdote, com a intenção de alcançar a paz espiritual. Mas os seus crimes do passado não deixam de torturá-la. Maria Desamparada, interpretada por Maitê Perrone. Jovem e bonita, com grande personalidade e bons sentimentos. Seu único rancor é contra os pais, que pensa tê-la abandonada no orfanato. Vive com suas amigas Nath e Linda, que são como suas irmãs. Admira muito Vitória, sem saber que é a sua mãe, e não entende por que ela trata tão mal, depois que ela começou a trabalhar na empresa. Maria, então, se apaixona por Max, sem saber que é o enteado de Vitória, e sofre uma grande decepção ao descobrir que ele a enganou, e decide não dizer que espera um filho dele. Maximiliano Sandoval, interpretado por William Levy, é filho de Osvaldo, e trabalha com Vitória, sua madrasta. É criativo e responsável no trabalho. Bonito e atraente, ele é um sedutor incorrigível. Acostumado a ser bem-sucedido em suas conquistas, estranha quando é desprezado por Maria Desamparada, de quem tenta se aproximar usando o nome falso. Acaba, então, se apaixonando por ela, mas está comprometido com Helena, e se vê obrigado a casar quando ela diz que espera um filho dele. João Paulo, interpretado pelo ator Diego Oliveira. Apesar de ter sido induzido à vida religiosa, ele é um sacerdote por vocação, protege os pobres e indefesos, e trabalha muito pelo bem da comunidade. Na juventude, duvidou de sua vocação, e teve uma noite de amor com Vitória. Somente 18 anos depois, soube pela própria Vitória, que desse relacionamento, nasceu uma filha. Desse dia em diante, seu único objetivo é tentar descobrir seu paradeiro. Osvaldo Sandoval, interpretado pelo ator Osvaldo Rios. Ator por profissão, é um homem bonito e sedutor, apaixonado por sua esposa Vitória. O casal tem uma filha, Fernanda, e Osvaldo também é pai de Maximiliano, fruto do seu primeiro casamento. Osvaldo guarda um segredo do passado, e faz o filho acreditar que sua mãe está morta. Na verdade, ela está presa por ter assassinado o amante. Vitória não dá a devida atenção ao marido, porque se dedica totalmente a sua casa de modas, e ele acaba se envolvendo com Linda. Vitória pede o divórcio, mas Osvaldo acaba voltando para casa, quando sua filha, Fernanda, sofre um grave acidente, e fica paraplégica. Guilherme, interpretado por Guilhermo Carzia Cantu, é um ator frustrado, que tem uma inveja profunda de Osvaldo, e fará de tudo para destruir sua vida. É um homem amargurado, malicioso e sinistro. Pensa que Osvaldo lhe roubou tudo, os melhores papéis, a fama, e o amor de Vitória. Ele é amante de Helena, a noiva de Maximiliano. Helena é totalmente controlada por ele, e a notícia de sua gravidez, deixa Guilherme feliz, não pela criança, mas porque fará sofrer, o filho do seu maior inimigo. Osvaldo acredita que Guilherme é seu amigo, e confia tanto nele, que o convida para ser seu sócio. Cruz, interpretado pelo ator Pablo Monteiro, é um jovem de bom coração, humilde, franco, que cresceu no campo. Começa a trabalhar na mansão da família Sandoval, e se apaixona por Fernanda. Apesar de se sentir atraída por ele, Fernanda o despreza por ser um simples empregado. Quando Fernanda sofre um acidente, que a deixa paralítica, é ele quem se encarrega de cuidá-la, de impedir que ela caia em depressão, e demonstrar a ela um mundo que até então desconhecia. Helena, interpretada por Dominica Paleta, é a modelo mais importante da casa de modas de Vitória, até que Vitória contrata Maria Desamparada. Helena é arrogante, chantagista, ciumenta e possessiva. Tem um relacionamento bastante instável com Maximiliano, e ele está decidido a pôr um ponto final no namoro. Ela é amante de Guilherme, que a manipula como quer, para prejudicar a família Sandoval. Quando perde o filho que a esperava, e descobre que nunca mais poderá engravidar, ela fica louca. Dona Milagres, interpretada pela atriz Carmen Salinas. Mulher alegre, simpática e boa mãe, Dona Milagres, sabe que o amor é o mais importante, e ajuda a todos a encontrar sua cara à metade. É conselheira sentimental e astróloga. Está apaixonada por Napoleão, companheiro de trabalho do seu filho João. Conhece as três jovens, que agora serão suas vizinhas, e faz de tudo para ajudá-las. João se apaixona por Linda, e Milagres sofre ao ver que seu filho está sendo enganado. Então pessoal, essa reportagem de hoje, é para vocês conhecerem um pouquinho melhor, cada personagem da trama. E também relembrar a sinopse dessa novela, que estreia na próxima segunda-feira, dia 16, às 5h15 no SBT. Não perca hein, eu vou estar assistindo com certeza. Se apaixonar, por Maitê Perrone e William Levy novamente, nessa novela lindíssima. Mas deixe seu like nesse vídeo para nos ajudar, e inscreva-se, se você quer ficar por dentro sempre, da novela Triunfo do Amor. Lembrando que aqui no canal, iremos postar o resumo da novela, tá bom? Obrigado por tudo, e volte sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho